porta anti-roubo aí ó pra tanque de gasolina tá vendo aí anti-roubo mostra aqui a galera aí como é que fica não sai a tampa tá vendo a tampa não sai de jeito nenhum ó tá perdendo tirou cadeado essa grade aqui que empata um pouco mais tirou tá vendo esse aqui também ó esse aqui ó teve que só dar essa chapa esse vergalhão para poder colocar ela colocou trancou não sai também a tampa tá seguro ok se tiver interessado tá lá no mercado livre como juarte bike shop você vai achar essa peça lá ok só pra vocês verem aí ó mais uma novidade da juarte aí ó proteção contra furto de tanque de diesel das carretas e caminhões ok obrigado aí galera